Acompanha comigo a história dessa menina que chegou em casa e viu a sua prateleira aérea despencando e os livros caindo por cima da cama. Minha mãe falou que foi um barulho estrondoso às seis e meia da manhã, mas se eu estivesse por lá, eu só ia levantar às sete. Bom, primeiro, que baita susto, eu entendo a ideia da Liz vir dividir isso com a galera, pô, chegou em sete milhões de pessoas, né? Então é algo que realmente o leitor teme, mas agora vamos analisar alguns detalhes um pouco mais frios aqui dessa cena. Primeiro, olha a quantidade de livro que ela colocou na prateleira. Assim, é como, sei lá, fazer uma estante aérea de ônibus, não tem como. E a galera da internet percebeu algo interessante. A Liz, ela colocou a prateleira ao contrário. Repara só que ela tá montada pra baixo. Os alicerces que deveriam segurar aquela pilha gigante de livros, eles estão virados pra cima. Isso não faz o menor sentido. E claramente, a gente tá falando de um móvel que não ia aguentar a quantidade de likes que tem esse vídeo, tá? Porque tu vai clicar ali no botão. E, galera, um pequeno apelo. Primeiro, obviamente, não coloque prateleiras por cima da cama, porque é um risco. Mas mesmo que tu não faça isso, prenda sua estante na parede. Existe a chance da estante despencar pra frente. Então, se atente a isso. Vamos começar esse programa. Olá, tudo bom? Esse final de semana, em catarse.me barra dois quadrinhos, tivemos a primeira masterclass, né? Um dos projetos pra 2024, com o professor William Moore, sobre Mike Minola. Foi um espetáculo. A gente aprendeu sobre quadrinhos. Então, deixa eu te convidar aqui pra algo muito bacana, um dos projetos mais legais que eu tenho aqui no Dois Quadrinhos, que é o Catarse. A partir de 20 pílitos, já participa dos nossos clubes de leitura. Nas próximas semanas, eu também vou divulgar a data da próxima masterclass, que é com alguém muito especial. Então, aguardem. A gente começa com as notícias rápidas, porque temos que falar sobre o sucesso de Spawn no Brasil. É impressionante. Essa semana começou a pré-venda na Amazon Brasil. Do Spawn Origins, né? A Panini vai publicar o personagem em duas frentes. Tem o começo dele, lá nos anos 90, e tem o título Spawn, né? Que são as publicações mais atuais. Nesse primeiro print, tu até pode argumentar, ok, não é tão difícil ser o primeiro quadrinho mais vendido da Amazon, né? A gente tá falando de um nicho, mas agora olha isso. Nesse momento, Spawn é o terceiro livro mais vendido da Amazon, e isso é muito difícil. É muito complicado um quadrinho conseguir chegar no status de um livro dentro do site. Eu sei disso, eu acompanho, sei lá, 8 anos a Amazon. Momento Jabá aqui, tem link na descrição, tu pode garantir aí teu primeiro volume de Spawn, né? Lembrando que essa primeira parte tem um valor promocional. Então, pra quem quer conhecer o personagem, ver se acha legal, tem aí por R$19,90 na descrição do vídeo. É, como diria minha avó, tudo que é bom dura pouco. A fase, a aclamada fase do Tom Taylor, né? A fase que ganhou o Eisner no Asa Noturna. Ela começou em 2021 e acaba em 2024. O último arco, que é o Fallen Grayson, começa em abril desse ano. O Bruno Redondo volta e são cinco partes. Eles também liberaram essa capa lindona do Daniel Sanfer. Olha isso, que sacada genial. As geleiras formam o símbolo do Asa Noturna. E aí, pelo jeito, a gente vai ver um old man Dick Grayson, né? Um velho Dick. Agora a grande dúvida é, será que o velho Dick ainda sobe? Que é Fallen Grayson. E pra terminar rapidinhas, a gente tem Jorjito voltando pra Tomie após mais de duas décadas, né? Esse é o primeiro mangá, o primeiro grande sucesso do Jorjito. Agora ele tá voltando. Acho que vocês vão concordar comigo que o top desse mangaká é o Uzumaki Tomie. Eu gosto muito do Gyo também, mas em termos de popularidade, eu acredito que nada ultrapassa, né? Esses dois, essa nova história vai se chamar Tomie Control. A previsão de lançamento é pra abril desse ano, lá no Japão. E agora fica a curiosidade, né? Como o Pipoca vai publicar por aqui? Será que eles vão aguardar o... Porque provavelmente vem pelo Pipoca, né? Não faria muito sentido sair por outra editora. E aí, será que vai sair uma nova antologia do Jorjito? Eles vão esperar um pouco, né? O mangaká produzir mais pra depois lançar tudo de uma vez? Só o tempo dirá. Agora a gente tem que falar sobre algo muito incomum, que é um cancelamento da Panini. Todo mundo aqui conhece o Scott Snyder, o criador da Corte das Corujas, né? Co-criador desse grupo de vilões, né? Ele ficou bem famoso ali nos Novos 52. E aí um leitor, ele foi perguntar lá no Instagram da Panini sobre o título Nocterra, né? Se eles iam dar continuidade e a Panini disse que foi cancelado. Essa aqui é a capa da edição norte-americana. É um quadrinho do Scott Snyder com o Tony Daniel. Vocês sabem que eu tenho uma certa resistência com o Snyder, né? Eu não torço pelo fracasso dele, né? Eita, isso aqui botei sem querer aqui. Mas são três encadenados lá fora. Que eu acho difícil outra editora lançar por aqui. Lembrando que o Snyder, ele tem toda uma linha de publicações nos Estados Unidos, junto com o Comixology, né? Tem Duck and Culver, que é um quadrinho com o Rafael Albuquerque. Tem Demons, né? We Have Demons com o Greg Capullo. Tem esse monte de quadrinho que ele lançou no digital. E que agora eu acho que com esse cancelamento talvez, né? Não sei se outra editora vai apostar. Eu imaginava que a Panini fosse lançar porque, enfim, né? São vários e vários quadrinhos. Vamos falar sobre o homem do momento? Não, não é Jodorowsky, não é Jorgito, é Rafael Grampá. Essa semana foram divulgadas as capas da terceira parte de Gárgula de Gotham, que sai em maio lá fora. E sim, tem uma versão pequena do Coringa, que não dá pra não chamar de Coringuinha, mas não foi exatamente isso que explodiu a cabeça de todo mundo. Acompanha comigo o gabarito das capas variantes da terceira parte do Gárgula. Tem Frank Whiteley, né? O gigante Frank Whiteley. Tem a Bilkes Evely, né? Desenhista brasileira. Tem o Pedro Cobiaco. Sim, Pedro que já participou de dois quadrinhos News aqui, inclusive, no canal. E agora eu quero te lembrar de uma banda chamada Gorilas, que tem entre seus co-criadores um cara chamado Jamie Hewlett, o mesmo criador da Tank Girl. Esse ilustrador é um gigante. É um cara que raramente faz alguma coisa em quadrinhos. Ele só se envolve em projetos muito, muito grandes. Então, ele fez uma capa pra terceira edição do Gárgula de Gotham. Vocês têm noção do tamanho disso. E ele repostou lá no Instagram. E olha a frase que ele colocou. Fui convidado a desenhar o Batman pelo muito talentoso Rafael Grampá para a sua incrível série Gárgulas de Gotham. Tá, e aqui eu tenho que falar algo que eu já comentei em outro vídeo. Mas aqui no Brasil, no nosso país, tem uma certa divisão no Gárgula de Gotham. Virou uma espécie de Grenal, né? Uma galera ama, uma galera odeia. Só que se a gente acompanhar os reviews lá de fora e como o quadrinho tá indo nos Estados Unidos, ou tem muita gente dizendo que é bom ou é muito bom, sabe? Não existe essa divisão entre os leitores tão grande. Eu, inclusive, fiz vídeo do Gárgula de Gotham, sou um dos que gostou. Eu só quero dizer isso, tá? Ok, mas a notícia é que explodiu a cabeça de todo mundo, deixou todos os leitores malucos. É o relançamento, depois de décadas fora de catálogo, de DC vs Marvel. Eu quero começar só destacando a arte do Romitinha. Que coisa linda. Essa é uma capa, na verdade, reaproveitada, né, dessa publicação da DC. E aqui a gente já tem que começar com parênteses. E se tu aí do outro lado, imaginava que as editoras jamais iam se juntar pra lançar de novo esses quadrinhos tão queridos? Pois é, tudo tava certo. Porque, na verdade, essa é uma publicação da DC. Se tu for nas redes sociais da Marvel, não tem divulgação. Eles não tão lá, tipo, ah, olha aí, galera, juntamos com os brothers da DC. Até o momento não apareceu nenhum bastidor, nem nada do tipo. Mas vamos lá, deixa eu comentar especificamente o que são esses quadrinhos. Porque, acreditem, no meio dessa notícia tem mais treta ainda pra gente discutir. Ok, vão ser dois ônibus. Eles saem em agosto, cada um com mais de mil páginas. Um deles vai ter, justamente, o encontro entre os personagens. Aí começa lá no Homem-Aranha com Superman nos anos 70, até publicações ali dos anos 2000. O outro vai se chamar A Era Amalgma. Também vai ter Marvel vs DC, né, as minisséries. E aí, no meio disso, também vão sair essas fusões entre os personagens. Ah, essa é uma capa do David Gibbons também reaproveitada, né. A DC não produziu capas novas pra esses lançamentos. Aqui aparecem personagens como Garra das Trevas, que é uma junção entre Wolverine e Batman. Tem o Super Soldado, que é o Capitão América, com o Superman. Vai ter a Amazona, que é a Mulher Maravilha com a Tempestade. É uma grande festa, olha ali o Apocalipse com o Doutor Destino. Vamos começar com as polêmicas. Primeiro de tudo, pelo conteúdo original desses dois ônibus, não tem Liga da Justiça e Vingadores. Que, tá, vamos ser sinceros, é o grande crossover de todos. É o mais legal, é Kurt Busiek, Jorge Pérez, é bem divertido, é bem escrito. Talvez vai sair numa edição própria. Eu acho que seria justo, seria legal. Pela programação inicial, não vai entrar esse título do Magneto, nem JLX. Uma junção entre os X-Men e a Liga da Justiça. Por quê? O que faz justamente esses títulos ficarem de fora? Ambos são escritos pelo Gerard Jones, que é um roteirista cancelado pela DC. E esse é um cancelamento que eu acho que ninguém discute. Então, aparentemente, a gente não vai ver esse conteúdo publicado. Mas, assim, pro nosso contexto, que é o contexto brasileiro, tá show. Tem muita coisa inédita. E esse é aquele momento que tu pode ir atrás de uma editora específica, que tem um contato aí com a Marvel e com a DC, e até lança quadrinhos das duas editoras pra fazer o pedido pra esse lançamento, né? Na verdade, eu acredito que na próxima live da Panini, o principal assunto vai ser justamente aí o povo pedindo por esses encadernados. Vamos falar de lançamentos da semana, né? Quadrinhos previstos pra semana que vem. Lembrando que a gente tá usando aqui as datas que estão previstas na Amazon e divulgadas pelas editoras. Então, às vezes pode ter algum atraso ou algo do tipo. Vamos começar com o Departamento da Verdade, o Ministério das Mentiras, né? O tão aguardado, volume 2 dessa série, que é aclamadíssima, premiada, né? O James Thinion nem tem mais espaço pra guardar troféu, porque o cara ganha prêmio atrás de prêmio. Aqui na trama, a gente vai conhecer um mundo onde as teorias da conspiração, quando são muito acreditadas, entre aspas, né? Quando muita gente acredita em alguma coisa, a teoria acaba se tornando realidade. Essa é uma forte recomendação da equipe aqui do 2 Quadrinhos News. E o legal é que, com esse lançamento da Devir, a gente iguala com o mercado norte-americano, né? Porque o Departamento da Verdade, nesse momento, tá em ato lá fora. Que coisa linda, galera. Vamos falar de uma lacuna do leitor brasileiro, que é Lucifer, agora tem o terceiro volume sendo publicado pela Panini, que é a grande série do Mike Carey, algo que a gente pedia há muito tempo. Personagem saído diretamente das páginas de Sandman e com a cara do David Bowie. A Panini vai completar essa coleção em cinco encadernados, e nesse volume, a gente já tem material inédito em Terras Brasileiras. Ah, que legal! E a gente termina falando de Justiceiro, por Mike Barron e Klaus Jansson. Bom, Klaus Jansson, tu conhece? É o arte finalista do Caldeiro das Trevas, desenhou o Demolidor por um bom tempo. Esse é o primeiro título mensal do Frank Castle. E deixa eu trazer aqui uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe. Vocês estão observando essa capa? Olhem bem para a posição que o Justiceiro está, ele parece que está vindo do céu, caindo, e ele está com a perna para baixo. Agora tu dá uma olhada. Na primeira edição do título do Superman, é exatamente a mesma pose. Deixa eu voltar no Justiceiro para vocês compararem. Sim, exatamente, uma homenagem num quadrinho da Marvel a um quadrinho da DC. Lembrando que esse título era um pouco mais violento do que se tinha na época, embora ele ainda esteja no código de ética. E eu vou comprar, tá? Eu vou comprar. Então tá, foi muito bom te ter por aqui. Espero que eu tenha lembrado de clicar no botão do like. Lembrando que na descrição do vídeo tem link para as prevendas que eu comentei, tem link, por exemplo, para o spawn, se você quiser fazer parte desse revival dos anos 90. E é isso, boa semana para todo mundo. Vai ter bastante vídeo aqui no canal semana que vem. Tchau, tchau.